Ai, LP, você fez de novo Inocente, acha que vai fugir da gente Todas essas voltas pra bater de frente Tudo amor do mundo, ela sente, ela sente Chapa quente, gosta quando a chapa tá quente Na boca nas tuas costas, ela lembra De quando eu tirei tua calcinha com dente História, inocente, acha que vai fugir da gente Todas essas voltas pra bater de frente Tudo amor do mundo, ela sente, ela sente Chapa quente, gosta quando a chapa tá quente Na boca nas tuas costas, ela lembra De quando eu tirei tua calcinha com dente Promete ficar e some, como confiar num homem Mulheres são mais, são fenômenos Tipo arco-íris ou ciclões Tira o ego de baixo desses panos Pra saciar a fome Fazendo amor igual, revolucionamos Vem ter uma R, baby, com meu nome Será que você pensa em nós quando tá longe? E leva a sério o nosso lance Até parece que foi ontem Acordamos, dizendo ser a última chance Lembra? Não sei como te encontro nessas vidas Deve ter algo a ver com o trânsito Ou algo a ver com a trânsito Sempre isso me atinge de um jeito tão nosso Que eu finge que não espero, finge que não posso Finge, mas eu fumo Inocente, acha que vai fugir da gente Todas essas voltas pra bater de frente Tudo amor do mundo, ela senta, ela sente Chapa quente, gosta quando a chapa tá quente Na boca nas tuas costas, ela lembra De quando eu tirei tua calcinha com dente Estourola Mulher, vestindo a seda do nosso lençol Faça desse mortal o que quiser Molhar você é como olhar um sol Meus erros nunca vão me resumir Então deixa eu te mostrar o que eu aprendi Faz um tempo pensei em sumir Mas voltei, tanta coisa que perdi sozinho Mas no caminho eu te achei Pra te ver Quase que um roteiro de era uma vez Na ponta da língua, ponta do pé Pra te descrever Quanto que eu não sei Diz que não faz falta, que é melhor sem Mente pras paredes, pro destino Ignora os sinais, geme baixinho Que o silêncio da noite dá um sentido Ainda dentro de você, tá me sentindo Inocente Acha que vai fugir da gente Todas essas voltas pra bater diferente Tudo amor do mundo, ela senta, ela sente Chapa quente Gosta quando a chapa tá quente E a boca nas tuas costas Ela lembra de quando eu tirei tua calcinha com dente Gostosa Inocente Acha que vai fugir da gente Todas essas voltas pra bater diferente Tudo amor do mundo, ela senta, ela sente Chapa quente Chapa quente Gosta quando a chapa tá quente E a boca nas tuas costas Ela lembra de quando eu tirei tua calcinha com dente Acha que vai fugir da gente Acha que vai fugir da gente Eu tewerk da gente Acha que vai fugir da gente